E aí minha gente, aqui é a Lidia Moura e você está na Clique Saúde. Antes de mais nada, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e curte, que eu tenho certeza que o vídeo de hoje você vai amar. Então vem comigo e roda a vinheta aí, DJ! E hoje eu vou mostrar pra vocês esse super lançamento da Pioneer, que é o Central Multimídia Flutuante DMH-ZF9380TV. Diferente dos outros modelos, dos outros lançamentos da Pioneer, que os outros eram sempre parecidos, né? Era um mais parecido com o outro, mas esse veio totalmente diferente, o designer. Então a Pioneer dessa vez mudou bastante e ficou sensacional. Vocês podem ver que a tela parece um tablet, né? Ele parece um tablet e ela é uma tela capacitiva de 9 polegadas. Vocês podem ver também que a gente não tem nenhum botão, ele é totalmente touch. E ela não fica embutida no painel, né? Por isso que ela é chamada de flutuante. Então eu vou mostrar pra vocês os detalhes. Essa parte que é o corpo, ele fica embutido como se fosse um rádio normal. Inclusive é até o tamanho de um rádio normal mesmo. Só que dessa parte aqui pra frente é onde fica a nossa tela. E ele se adapta a qualquer modelo de carro, porque você pode ver que ele é totalmente ajustável. Você pode mexer na inclinação, na profundidade e a posição. Além da parte externa dele, vocês podem ver que o layout do sistema também modernizou bastante. Bom, na tela inicial aqui vocês podem ver que tem conectividade, rádio, TV, Bluetooth, USB, iPod, configurações e telefone. Ele tem Wi-Fi, só que não é o Wi-Fi normal, é o Wi-Fi via cabo. Então você vai conectar o cabo do celular no aparelho e aí você vai poder usar a internet do celular. Ele é compatível com o Apple CarPlay do iPhone e Android Auto, também dos sistemas Android. Com Bluetooth você pode fazer ligação, né, via Bluetooth. Também pode ouvir as suas músicas. É compatível com o Waze e também tem saída HDMI. Ele já tem TV integrada, TV digital, entrada de controle de volante, três saídas RCA de alta capacidade pré-amplificadas e saída de vídeo para você instalar o encosto de cabeça com tela. Vou mostrar as configurações dele, que é o que o pessoal geralmente pede para a gente estar detalhando, né? Configurações de fonte, configurações de rádio, né? Vocês podem ver que é bem completinho. Configuração de TV, áudio Bluetooth, Temos também aqui configuração entrada e saída, configurações de câmera, vou mostrar um pouquinho para vocês, entrada de câmera traseira, polaridade de câmera, é bem completinho. Temos também módulo de demonstração, idioma sistema, instauração e configurações, instaurar, configuração dimmer, que é a intensidade da luz da tela, né? Para quem não sabe, ajuste de imagem, né? Ajuste de imagem, informação do sistema, termos de uso, privacidade. Vou mostrar para vocês aqui, tema, né? fundo de tela, fundo de tela, que é aqui para você mudar papel de parede, vou voltar aqui, temos iluminação, né? Para você mudar a cor, a cor da iluminação, dos botõezinhos, tudo mais, laranja, verde, vou deixar aqui vermelho, voltar, temos tema, relógio, tema, já mostrei, relógio, para você colocar o horário certinho, vamos aqui no configuração da página inicial, isso aqui é para você configurar, como se fosse a área de trabalho, né? que é aquela tela na frente, o que você quer deixar lá, então é bem facinho. Aqui no áudio nós temos fader, balanço, volume, master sound, nível alto-falante, alinhamento de tempo, equalizador gráfico, subwoofer, crossover, dynamic, nível do mute, temos outras coisitas aqui. Configuração de vídeo, e configuração de comunicação. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a parte de trás, né? Esse aqui é o chicote de instalação, vou instalar aqui para vocês. Temos esse outro chicote também, que vem com os cabos de saída RCA, entrada para controle de volante e tudo mais. Aqui temos o chicote da antena, e essa aqui é a nossa antena da televisão, né? Vou mostrar para vocês aqui como instala. essa aqui é a antena do GPS. Aqui a gente vai instalar verdinho com verdinho, prontinho, né? Prontinho. Esse aqui é o cabo adaptador de USB, né? Aí você vai encaixar aqui. Super fácil. E aqui desse outro lado, é a entrada do cabo do celular, né? Que aí você vai colocar o cabo do celular. E também você tem o adaptador aqui para colocar o pendrive, diretamente o pendrive. E ele vem também com controle remoto, com as funções mais importantes do aparelho. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Mostrei para vocês um pouquinho, né? Desse lançamento, super lançamento da Pioneer. Mas, se você tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais, aqui na descrição do vídeo, está falando um pouquinho mais desse aparelho. E também você pode entrar em contato com a gente. No nosso site tem o nosso WhatsApp, e todas as formas de se conectar aqui com a gente. Clique Sound Lifestyle Automotivo é aqui.